Oi meninas, tudo bem? Boa terça-feira para todos vocês, sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui no nosso Ursula Angel. Para vocês que estão chegando agora, são novas no canal, se inscreva, tem um botão aqui embaixo, inscrever-se. É só clicar em cima, é de graça e você faz parte aqui do nosso grupo de amigas, o canal tem muito conteúdo de moda, eu tenho certeza que vocês vão gostar. Eu também tenho o Instagram, ursula.angel.56, lá também eu converso com vocês, eu faço stories, vocês podem me conhecer um pouquinho melhor, meu dia-a-dia e ver as fotos bonitas que eu coloco aqui, eu também coloco lá, tá bom? Hoje eu gostaria de atender o pedido da nossa Juleide Galdino, que ela pediu para ver looks com kimono, tá bom? Para as meninas acima dos 40 anos. Mas antes, porém, eu quero mandar um beijão especial para a Isabel Almeida, beijo Isabel. Ontem ela me pediu, bom dia, Ursula, como você está? Amo seus looks. Você é muito linda, me manda um abraço, um abraço para o meu netinho, Davi e minhas filhas, Talita, Tati e Tamara. Meu nome é Isabel Almeida, Deus te abençoe. Davi, beijão para você, meu amor. Talita, Tati e Tamara, tudo com T, né? Beijo, meninas, muito obrigada, tá bom? Por vocês estarem aqui, todas aí, a família inteira, o netinho, Davi e Isabel. Muito obrigada pelo carinho, por trazer a sua família aqui, tá? Para o Ursula Angel, eu espero que Deus abençoe toda a sua família também, que ele esteja aí, que dê paz e que mantenha a sua família sempre unida com muito amor e paz acima de tudo. Família é muito importante e é a base, né? A base da nossa sociedade, a coisa mais preciosa que a gente tem é a família. Beijão para todos vocês. Muito obrigada, meninas. Continue aqui comigo, tá bom? Bom, agora vamos lá, vocês vão ver a primeira foto aí, deixa eu sair dessa página aqui, que eu vou ver junto com vocês. Que mono, gente, que mono é essa peça maravilhosa, que traz um ar aí, né? Tanto para mais arrumado, como para mais descontraído, dependendo da estampa, dependendo do seu look, da base da sua roupa. Aqui temos um kimono, né? Num look mais sofisticado, porém confortável, acima de tudo, mas é um look elegante, um look que dá para você ir numa confraternização, numa situação mais elegante. Então, temos uma base toda clarinha, tanto a calça pantalona, como uma blusa do mesmo tecido, né? Tudo branquinho, off-white. E o kimono alongado, um kimono acinzentado, né? Ele tem uma estampa mesclada, né? Um cinza amarronzado, mescla. Esse kimono tem pontas assimétricas, então o kimono, ele dá aquele abraço, né? Em você. Ele é confortável, ele te tampa, né? Às vezes a gente não quer ficar exposta, né? Com os braços à mostra. Então, a gente se tampa, a gente se protege. E a gente compõe o look de forma que a gente se sinta mais confortável. E aqui ela jogou os acessórios, né? Olha, ontem eu fiz vídeo de biju, né? E acessórios. E aqui vocês veem que as cores do acessório, do colar, também está combinando com as cores do look, não é? Tem o cremezinho, tem o acinzentado. Olha como é bacana, né? Sempre atenta também aos acessórios. E um look muito bonito com o kimono aí, pra vocês verem assimétrico. Mais um aqui pra vocês. Esse tá um look mais dia a dia. Um look mais, né? Casual mesmo. Temos um kimono floral, com azul e branco. E a roupa dela tá combinando. Blusa azul, calça branca. Um kimono que tem uns detalhes, uns pingentes nas pontas. Também é assimétrico. Porque o kimono é legal isso, gente. Ele dá movimento, né? Ele te dá um movimento aí. Dá uma graça. Traz uma informação aí de inovação pro seu look. Dá um tchan a mais. E esse tá bem bonito. Com uma manga aí mais ampla. Pra te dar mesmo aquele conforto. Aqui temos um look mais festa, né? Vocês podem usar também no dia a dia. Mas é um look que dá pra ir pra festa. Aqui eu trago uma menina mais cheinha. E temos um kimono com vestido. Olha que bacana. Dá pra usar perfeitamente. Um vestido soltinho e um kimono da mesma tonalidade do vestido. Um marsala, né? Um vinho mais aberto. O kimono também tem uma estampa bem delicada. E ele tá bem alongado. Você vê que ele é quase uma manga longa, né? Quase isso. E pra vocês verem como compõem. É aquela história. Você vai num ambiente que pode ter um vento à noite. Então você não quer levar echarpe, leva um kimono. Esse tá bem bonito, por sinal. É bem japonês, né? Ele tá bem naquela modelagem mesmo tradicional de kimono. Vamos lá? Próximo aqui temos um outro com tecido bem mais fino, né? O kimono, ele pode... Ele é sempre um com tecido maleável. Mas, né? Há tecidos mais pesados e outros mais leves. Esse daqui tá quase transparente. E, mais uma vez, uma base clarinha. O colar dela, por sinal, tá combinando também com as cores do kimono. Tudo muito delicado, muito leve. E as cores, mais uma vez, eu destaco aqui. Estão combinando, né? Entre si e também com a roupa de baixo. Ok? Muito lindo, né? Muito lindo de se ver. Bem sofisticado. Mais um look aqui também com o kimono, com esse tecido bem fininho, quase transparente. Só pra dar mesmo um acabamento na roupa. Gostei das pérolas aqui. Deu um ar, né? Bem gracioso, bem elegante, clássico. O kimono aqui, ele é assim, evazer, né? Aquele kimono que tem um corte, parece aquele corte a lace. Então, gente, chega, ele tem assim umas, como se fosse umas ondas, né? Ele tem também, vocês podem reparar, uma gola, né? Tipo uma gola. Ele tem uma dobradura. E a manga dele é bem comprida. Tá num azul e branco. Fenomenal. E dá aquela riqueza, né? No visual, instantânea. É instantâneo. Você coloca o kimono, essa terceira peça, e já dá uma outra cara no seu look. Muito bonito de se ver, por sinal. E traz uma leveza, o ventinho dá, ele dá um movimento bonito, né? Você fica super graciosa com esse tipo de kimono, mas assimétrico. E dá movimento aí pro seu look. Temos aqui agora um kimono meio lenço, né? Uma estampa bem bonita também de se ver. Num look preto, num vestido. Aqui um vestidinho mais justo. E o kimono aqui maravilhoso, colorido, com uma alegria. Ele também é assimétrico. Ele também, como eu falei antes, tem essa estampa meio de lenço. Tem uma barrinha preta ao longo dele. A manguinha também, ela é mais assimétrica, né? E nas pontinhas tem os pingentes, coloridinho. Muito bonito de se ver. Um look super interessante. E a menina é linda, né? Tem um sorriso maravilhoso. E tudo ok, gente. Nota 10 pra esse look. Próximo. Agora, eu tinha que trazer aqui um look básico, calça jeans, que é importante. Vocês ficam com dúvida, né? Pode usar esse kimono, tanto com peças mais larguinhas, como com os vestidos mais justinhos. E com jeans, esse jeans aqui tradicional. O kimono tá muito bonito. A estampa de lenço também, uma estampa estampada lindíssima, né? Meio, vamos dizer assim, como é que eu posso dizer? Cigano. Um pouquinho uma estampa cigana, uma estampa mística, né? Eu já vi essa estampa em lojas, assim, mais de místicos, né? Eu me perdi aqui um pouquinho nas palavras, mas acho que vocês estão me entendendo. Escrevam aí nos comentários esse estilo de estampa. Mas, muito bonito de se ver. E ela colocou uns acessórios também com pingente, coloridinhos, que também combina com as cores da estampa. E o look em si é basicão, camiseta, né? E calça jeans, sapatilha, uma bolsa azul. E tá ok, gente. Olha que lindo. Aqui temos também umas franjinhas na pontinha do kimono. E umas franjas, né? Que dentro também dá um movimento, dá uma graça, dá uma leveza. E tudo ok, gente. Muito bonito de se ver. Gostaram desse especial kimono? Eu adoro. Eu tenho três, mas eles estão velhinhos. Eu deixo pra usar em casa. Eu uso em cima de vestido longo. Eu uso em cima de bermudinha. Eu uso em cima de calça jeans. Não tem muita regra. Mesmo em peças larguinhas, peças mais justas. O kimono é tudo de bom, gente. Aquela peça que a gente te abraça, te acolhe, protege aí desse friozinho ameno. E vai pra praia também. Serve de saída de praia. Já usei kimono como saída de praia. Em cima de maiô. Ai, ó. Na piscina. Fica daqui, gente. Super elegante. Então, há mil e uma utilidades aí. Formas de usar o seu kimono. Invista nessa peça que vale a pena. Tá bom? Então, fico aqui por aqui. Ah, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ia esquecendo. Ontem eu disse que a minha loja ia abrir. O comércio do centro aqui de Niterói ia abrir. Sim, abriu algumas coisas. Mas lojas de grande porte, galerias, shoppings continuam fechado. Infelizmente, até a Marisa continuou fechada. Ah, eu cheguei lá na porta. Tava só uma portinhola. Eu falei com o rapaz. E ele disse que só lojas de pequeno porte poderiam abrir hoje. Infelizmente. Mas é isso aí, gente. A gente continua no aguardo. Quando eu abrir a minha lojinha que fica dentro da galeria. Eu aviso pra vocês, tá bom? É isso, gente. Vamos aguardando e vendo como é que ficam as coisas nesse momento. Mundão de meu Deus. Obrigada pelos comentários. Mais uma vez. Ah, dá um joinha. Se inscreva no canal. E compartilha esse vídeo pra quem gosta aí. Pra quem gosta de kimonos. Joga aí no grupo do WhatsApp. Avisa seus familiares. Aquela menina que tá com ideia aí. De combinar kimono. E até amanhã, se Deus quiser. Beijão. Tchau. Tchau. Tchau.